O povo já decidiu, é do primeiro mundo a vitória do Brasil O povo já decidiu, é do primeiro mundo a vitória do Brasil Foi o único que trouxe água para o nordestino Abatazando há mais de doze anos, movendo o dinheiro, enganando o povo Mas o vinho trouxe, o vinho trouxe água para o nordeste Por isso agora o nordestino vai fazer o vinho de nós Esse ano eu não dou bola pra ninguém, meu coração com o vento está ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém, é o vento, é o capitão, é o vinho de considerar O povo já decidiu, o povo já decidiu, é do primeiro mundo a vitória do Brasil O povo já decidiu, o povo já decidiu, é o vento, é o capitão, é o mais querido do Brasil Esse ano eu não dou bola pra ninguém, meu coração com o vento está ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém, é o vento, é o vinho de considerar O povo já decidiu, o povo já decidiu, é do primeiro mundo a vitória do Brasil O povo já decidiu, o povo já decidiu, é o vinho de capitão, é o mais querido do Brasil O Brasil já mudou, e o povo quer mais, quer mais, quer mais, por isso vai fazer assim VOTA, 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 VOTA e CONFIRMA VOTA, 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 VOTA e CONFIRMA Alcarnam, 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 Bolsonaro Alcarnam, Alcarnam, Bolsonaro Terço ao bom Deus que nos dê sabedoria pela conduzida na nação Que Deus abençoe esta grande nação Brasil, pra cima de tudo, Deus pra cima de todos 22 é Bolsonaro VOTA VOTA E CONFIRMA 22 É BOLSONARO VOTA 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 V Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma Vinte e dois é Bolsonaro Vota, vota e confirma, um G2 é Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão, é o capitão Bolsonaro.